MÚSICA 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 Bom, vocês começando mais um novo vídeo de Star Ocean The Last Hope, apresentado por Mierie School, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês deixem um like e um botão de inscrição para mais detonado. MÚSICA 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 Não olhe para mim. Não olhe para mim... como assim. Raimi, hey! Por favor, Edge, tenta e se faça fácil. Raimi não se desculpe para nós. Eu imagino que ela se desculpe para algo em seu sonho. Segundo a sua condição, ela deve estar tendo um maligno terrível. Ficando lá, Raimi. Estamos aqui com você, ok? Rei, Rei. Edge, algo está errado com ela. Rei, Rei, a mão. É tão difícil. O que? Vixe, copado. O que é isso? Não me diga. É... Bóculis? Eu não quero Rei, Rei para terminar como o avião, ok? Não, isso não é Bóculis. Essa doença é endêmica para o Roque. Endêmica para o Roque? É chamada Stone Sickness, e você pode ver porquê. Ela se desculpe das extremidades para os órgãos internos, eventualmente causando a morte. Como você sabe tanto sobre isso? Eu passei muito em meus tempos jovens, mas não há por causa de preocupação. A doença tem um... Sim, um remédio. Ela vai estar bem bem se nós darmos algo. Sim, sim. A doença foi em uma vez uma doença incurável, mas um tratamento existe agora. Vamos lá para o Astro Castle via o canal barge. Eu tenho certeza que nós podemos encontrar o remédio lá. Oh, realmente? Oh, meu Deus. Nossa, a voz dela combinou com esse personagem, brother. Ah, é já tão ruim? Oh, meu Deus. Os síntomas são bem avançados. Podemos curar ela? Sim. É só como eu disse antes. Se você tiver o remédio, ela vai ficar melhor em não tempo. Eu estou feliz. Eu acho que ela deve ser exaustada, em tanto tempo e corpo. Ela é tão bonita, mas ela está pressionando muito longe, não é? Exaustação? Raimi. É minha culpa, não é? Se eu só tivesse me mantido, Raimi não teria... Se você tiver tempo para gastar o remédio, usa ela para atingir. Ah? A única pessoa que o remédio é a você, mas se você atingir, outros podem atingir de suas ações. Não é isso que você atingir, não é? Eu acreditava o que eu recebo de alguém que eu respeito. Faiz? Se você se sentiu responsável pelo que aconteceu com Raimi, eu acredito que agora é a hora de fazer uma decisão. Vamos lá, então, para o castelo Astral. Vamos trazer o remédio que precisamos de curar Raimi. Não é isso, irmão. Não é isso, irmão. Não é isso, irmão. Está tudo ok, é? Vai cá. Acho que tem um baú aqui, é. Tem um baú aqui. Não dá para variar, está pegado, ó. Misericê. Tem um baú aqui. Has Remy's condition changed at all? She's sleeping soundly in the cabin. Limel and Bacchus are watching over her. They traded places with us. Her condition is stable, and, well, I can't say much for Limel, but Remy will be safe with Bacchus caring for her. I see. Well, that's good to hear. We're really indebted to you, Miss Gerand. If you hadn't spoke up about the remedy, then... And especially after I was so awful to you the other day. Oh, it doesn't bother me at all. And please, just call me Sarah, okay? Thank you, Sarah. Hey, Sarah, are there a lot of other chickens out there like you? I'm not a chicken. I'm Featherfolk. What? Featherfolk? What's that? Is that the name of your race? That's right. Sometimes people refer to us as the Sacred Wings. All my kin flit about the skies of our enclave with ease. But me? I can't fly at all. For me, these things are just a decoration. I don't deserve the name Sacred Wings. What do you think? Are all the Featherfolk like this? Good question. We Featherfolk have had amicable relations with the king for many generations. When we arrive at Astral Castle, I'll entreat the king. He's very kind, so I'm sure he'll let us have the remedy right away. Does he control access to the medicine? Yes. In the past, the remedy was traded for very high prices. All the poor turned to stone, and the continent was facing certain ruin. But that crisis served as a lesson. Now the king manages all of the antidote, and sells it cheaply to anyone who needs it. Wow, he sure sounds like a nice king. Yes, he's a wonderful king. I'm sure you'll all like him. Look up ahead. That's his castle there. Oh, Castelo de Astral. Oh, Castelo Chamado de Astral. Thank God. Finally, Rami will be okay. I was so afraid I'd made another terrible mistake. Edge, you're all going to the purgatorium, right? That was our plan. Well, if you are, would you mind stopping over in Trop for a while? Trop? It's a port town on the west coast of this continent. In fact, I was on my way to Trop to meet a certain person when I ran into all of you. We've been out of contact for so long, and there's something I must discuss with her. Um, and who might that be? Her name is Elena Ferentz. What did you say? Elena Ferentz, meow? Are you talking about the Great Sage, the Holy Maiden, Lady Elena? Huh? Great Sage? When I was really, really young, I read about her in a picture book, Elena and the Feline Gourmand. What kind of book is that? In the story, the Holy Maiden Elena brings a gluttonous cat with her and goes around saving people in trouble with her incredible powers. Lady Elena was beautiful, and kind, and wise, and pure. And she devoted her life to helping people, helping the world. What do you think? Honestly, I can't say. It could be nothing more than a picture book. It may have nothing to do with a real person. It does! Lady Elena really existed. She led a whole bunch of her followers to, like, save the world. Uh, this is sounding more and more dubious. In any event, this Lady Elena still seems to be alive. Hmm? Miss Elena is a seer with true powers of divination. She's helped so many people who lost their way by showing them the guideposts they needed to get back on track. People who lost their way. How about you try speaking with her, too, Edge? You might find yourself feeling a bit better. That would be perfect. The Holy Maiden Lady Elena can see the future. It said so in my picture book. Meow, 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 meow. Putting that aside for the moment, Sarah is extending us her kindness, and I believe we should take it to heart. Only after Raimi has recovered, of course. Yeah, you're right. Guideposts. Hmm. They're not pressing, you know, Fred. Vamos lá! Cidade aconchegadora Nós vamos voltar ao longo da hora que temos o remédio, Rémy Obrigada Não se despegue, ok? Rémy, você nunca parou, não é? Realmente? Eu estou bem Depois de tudo... algo assim... não pode me matar Me matando? Não diga coisas assim Desculpe Rémy... Isso é estranho O que é estranho, Sra. Eu estou curioso sobre o ritmo de avançamento das caixas A doença Suas sintomas começou com quase não incubação E agora o ritmo de avançamento é inusualmente lento Sim, a doença normalmente tem um longo incubação E quando as sintomas mostram, ela avançou rapidamente Bem, eu acho que não importa, se ela está curada Então eu teria preferido que você não mencionasse isso em todo Agora, agora, agora... Vamos para o castelo do reino Vamos lá! 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 Seja obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.